Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Joias, imóveis, automóveis e até aeronaves. Bens apreendidos do tráfico de drogas agora estão sob a mira do governo como forma de reforçar o combate ao crime. É a gestão eficiente desses produtos que tem gerado recursos que podem ser destinados a iniciativas de políticas públicas. Todo esse trabalho está sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandada por Luiz Roberto Bediora, hoje conosco aqui no Brasil em Pauta. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, secretário. Muito obrigado, Paulo La Sálvia. Uma boa noite aos telespectadores do Brasil em Pauta. Agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando os projetos da nossa secretaria. Secretário, no começo desse ano houve uma divisão de tarefas aí entre a Secretaria Nacional Antidrogas e o Ministério da Estadania. Qual que é essa divisão e por que ela foi feita? Tornou mais eficiente esse trabalho? Exatamente. A medida provisória 870 transferiu as competências relacionadas à prevenção, cuidado, reinserção dos dependentes químicos para o Ministério da Cidadania, que já tem expertise nessa área. O ministro Osmar Terra já conhece, já trabalhou muito nessa área. E o nosso foco de atuação está seguindo as novas diretrizes do nosso ministro Sérgio Moro, que é utilizar os bens apreendidos do narcotráfico para, uma vez alienado, transferir esse recurso para aplicação no reapareamento das polícias. Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ela propôs uma medida provisória que foi apresentada pelo Presidente da República, está tramitando no Congresso Nacional e prevê essa questão da apreensão dos bens de traficantes do tráfico. Quantos bens já existem hoje que podem ser leiloados e que trariam recursos para o governo federal? Está com o nosso cadastro em média de 20 mil bens em que já há trânsito em julgado e estão disponíveis para serem alienados. Então, nós estamos trabalhando agora com os leiloeiros contratados para essa finalidade e nós imaginamos que esse ano nós vamos conseguir arrecadar em torno de 100 milhões de reais. Os leilões já estão previstos para setembro, então, secretário? Exatamente. Nós temos já contratados os leiloelos, eles já estão fazendo a remoção dos bens, principalmente os veículos para os pátios e deve ocorrer o primeiro leilão agora em setembro. A nossa ideia é arrecadar esse ano em torno de 100 milhões de reais. E esses leilões vão ocorrer em cinco capitais do país? Exatamente. As cinco maiores cidades foram inicialmente selecionadas e logo em seguida, entre que é esse ano, ainda já começar a fazer alienação nos demais estados. Agora, esses 20 mil bens já podem ser leiloados. Existe um estoque de bens que ainda não podem? Exatamente. Nós temos bens que estão ainda à disposição do Poder Judiciário que dependem de definimento de alienação anticipada. Então, nós estamos trabalhando junto ao Poder Judiciário, fazendo visitas institucionais aos tribunais, conversando com presidentes e corregedores, para que eles instituam uma norma no sentido de sensibilizar os juízes alienar esses bens antes que eles percam o valor econômico. Essa foi uma mudança legislativa que ocorreu neste ano também, nesse arcabouço de medidas legislativas da Secretaria. Na realidade, já existia a previsão na Lei 11.341, que é a lei anti-drogas, já havia a previsão dessa alienação. Ocorre que a Lei 13.840 trouxe um avanço no sentido de determinar que essa alienação seja feita no prazo de 30 dias. Essa é a mudança. Essa é a mudança da Lei 13.840. O que a medida provisória está trazendo é uma nova sistemática, inclusive, de depósitos judiciais. O que acontece? Hoje, quando o juiz autoriza a alienação de um bem, esse recurso da venda fica depositado em juízo durante 5, 7, 9 anos, aguardando o trânsito em julgado. Com as mudanças da medida provisória, esse recurso será depositado diretamente na conta do Tesouro Nacional, rendendo o Selic. Se, porventura, futuramente houver uma reversão dessa decisão judicial, que no caso de drogas é em torno de apenas 2%, mas, havendo reversão da decisão judicial, esse recurso será devolvido para o acusado absolvido no prazo de 3 dias, atualizado pela Selic. Eu até cito um exemplo de um bem que se encontra em Foz do Iguaçu, que é o Porsche Cayenne, que está lá há 5 anos, aguardando o trânsito em julgado. Esse bem-estar, com pouca quilometragem, é um bem que foi aprendido logo no início, um bem novo, que poderia ter sido já alienado, e esse recurso hoje estaria valorizado e não perdido, como está hoje lá no pátio. O senhor falou agora da questão dos recursos judiciais, que muitas vezes acabam postergando essa alienação de bens. Dentro dessa questão, a gente vai trazer uma pergunta do Osmar de Almeida, de São Paulo, para o senhor responder. Vamos acompanhar aqui a pergunta do Osmar de Almeida. E a minha pergunta é, por que o judiciário demora tanto para leiloar esses bens? Como eu estava falando, existe a falta de estrutura, muitas vezes, do poder judiciário para poder fazer alienação, e a gente espera suprir isso, oferecendo essa estrutura de leiloeiro, porque o leiloeiro vai fazer a remoção do bem, levar para o seu pátio, fazer a manutenção, conservação, vai vender esse bem e vai depositar o dinheiro em juízo. Tirando da vara esse trabalho que, muitas vezes, o judiciário está preocupado muito com a questão da condenação do criminoso, e essa parte patrimonial acaba ficando em segundo plano. E a outra questão que eu já mencionei, que é a questão do depósito judicial, que dá uma segurança jurídica para o juiz, na medida em que, sendo revertida a decisão, ele vai poder devolver para o acusado aquele valor do bem vendido atualizado pela Selic. O senhor falou agora há pouco da questão do Fundo Nacional Antidrogas. Esses recursos vão para o fundo. E nos primeiros sete meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a arrecadação do fundo já superou a arrecadação do ano passado, foram quase 45 milhões de reais, é isso? É, exatamente. Já arrecadamos mais do que o ano passado, a meta, como eu falei, arrecadar mais de 100 milhões. E esse é o novo foco da Secretaria, trabalhar juntamente com as polícias na área de apreensão de bens. A polícia faz a apreensão, nós fazemos a destinação desse recurso e retornamos o recurso para os estados para aplicar na área de segurança. Secretário, vamos então a mais uma pergunta. A pergunta vai ser do Kleber Olímpio, advogado lá de São Paulo. Vamos ver a pergunta que ele vai trazer para o senhor. Gostaria de perguntar então para o secretário, que garantia que eu vou ter em relação aos bens que são um produto de roubo, de que eu vou receber aquilo que está sendo efetivado através do leilão? Kleber, eu agradeço pela pergunta. Na realidade, excelente pergunta. Nós temos já uma previsão na legislação, que quando o bem é perdido em relação a crimes praticados, crimes de tráfico, esse bem é dado perdimento em favor da União. Claro que muitas vezes na hora que arremata o bem, vai ter dificuldade, porque tem multas, tem encargos, tem tributos relacionados àquele veículo, pelo período das vezes que ficou no pátio. Nós estamos trazendo na medida provisória, uma provisão expressa de que não haverá responsabilidade do arrematante por ser uma aquisição originária com relação a multas, encargos e tributos relacionados àquele bem. Estamos também colocando o leiloeiro à disposição, no nosso contrato, o leiloeiro vai ficar à disposição do arrematante para ajudar a fazer essa liberação, além de uma comissão que está sendo criada nos estados para agilizar a efetivação dessa destinação. Secretário, o senhor acha que essa nova abordagem da Secretaria sobre a gestão do senhor pode mitigar o sentimento de impunidade na sociedade? Eu acredito que sim, porque na medida em que os recursos públicos que são alienados do tráfico de drogas são aplicados na sociedade, eu acredito que até desapareça essa sensação. Para combater essa questão da impunidade, a medida provisória e leis que já existem prevêem que esses recursos que virão desses bens apreendidos do narcotráfico, dos traficantes, eles vão aparelhar a Polícia Federal, as polícias civis nos estados? Exatamente. Hoje a legislação já prevê, a medida provisória reforça a questão, que 20 a 40% dos valores que forem apreendidos pela Polícia Federal, quando da alienação serão devolvidos à Polícia Federal para reaparelamento das suas estruturas. E também para as polícias civis nos estados? Exatamente. A polícia que fez a prensão vai ter direito a receber esses recursos. O emprego desses recursos, o reaparelamento tecnológico, pode levar a uma diminuição da violência, já que pressupõe-se que o combate à criminalidade vai melhorar? Eu acredito que sim, porque isso vai gerar um círculo virtuoso, na medida em que cada apreensão será feita alienação, esses recursos retornarão para as polícias, que terão melhores estruturas para fazer mais apreensões ainda, e com isso reaparelhar e diminuir até a criminalidade. Secretário, também está prevista a criação de um departamento que vai fazer a gestão desses recursos que virão com alienação de bens do tráfico de drogas? Exatamente. A ideia é seguir as melhores práticas de governança, que já deram certo, inclusive em outros países, como a Itália, a França e a Holanda, México, Estados Unidos, uma estrutura em que a gestão de ativos fica mais ágil, tira esse trabalho do judiciário e transfere para a agência. O senhor visitou algumas agências em outros países? Exatamente. Visitei a agência da França e da Holanda e algumas adaptações nós já estamos fazendo aqui no Brasil. E esse trabalho que o senhor vem fazendo em relação à Polícia Federal, o senhor está se aproximando da Polícia Federal até para aprimorar essa questão do combate à violência, à criminalidade no país? Exatamente. Nós tivemos recentemente um acordo de cooperação assinado com a Polícia Federal nesse sentido de melhorar a gestão desses ativos, mas também estamos se aproximando das polícias civis. A ideia é que nós possamos trabalhar conjuntamente, a Polícia Federal e Civil estão trabalhando muito na questão da investigação patrimonial. É um foco não só no criminoso, mas nos recursos derivados do crime. Então, é um foco na investigação patrimonial para poder asfixiar economicamente os traficantes e esses recursos serem alienados e devolvidos para aplicação nas políticas públicas, principalmente de combate ao crime. Secretário, essa é uma das questões centrais da Secretaria, quer dizer, asfixiar o tráfico de drogas, cortando esse fluxo de recursos que eles conseguem angariar na sociedade. Exatamente. Hoje a Polícia Federal já faz trabalho, a Polícia Civil está indo no mesmo caminho, que é a questão da investigação patrimonial, tentar identificar o fluxo patrimonial, o fluxo de recursos financeiros para poder fazer a prensão desses bens. Então, isso vai acabar retornando depois para a sociedade em forma de aplicação em políticas públicas. Perfeito. Bom, agora nós vamos a mais uma pergunta. A dúvida vem de São Paulo. Vamos acompanhar aqui no nosso telão. Gostaria de saber como e onde eu fico sabendo quando acontecem os leilões. Essa é a Célia Montanher, professora lá da cidade de São Paulo. Ok, agradeço a Célia pela pergunta. Os leilões serão divulgados todos em sites dos leiloeiros. Nós vamos replicar essas informações no site do Ministério da Justiça. Tem um espaço lá no site que trata de leilões dentro do Ministério da Justiça, políticas públicas, Ministério da Justiça, leilões. Lá nós vamos divulgar todos os leilões, inclusive nós já temos um painel lá com todos os veículos relacionados que já estão aptos a serem leiloados por Estado. Então, já pode ser consultado esse painel no próprio site do Ministério da Justiça. Esses bens vão ser leiloados por um preço abaixo daqueles praticados no mercado ou os bens continuam tendo o valor que eles teriam normalmente no mercado econômico? Essa é uma questão também que nós nos deparamos com relação à venda dos bens. Era um entrave porque muitas vezes o bem oriundo do taco, você não conseguia vender pelo menos valor de mercado que os demais bens. Nós inserimos na medida provisória a possibilidade de que seja vendido abaixo do valor de mercado desde que não seja abaixo de 50%. Essa questão do valor ser abaixo do valor de mercado pode fazer com que as pessoas não se interessem em adquirirem esses bens? Na realidade, o que acontece? Muitas vezes, esses bens são propostas à venda por 60%, 70% do valor do mercado e é uma disputa. Então, a vantagem do leilão é essa que acaba, às vezes, sendo até acima do valor da avaliação. Então, nós estamos propondo na medida provisória essa possibilidade de vender abaixo do valor da avaliação. E, nesse caso, eu acredito que não vai ter problema. Agora, no ano passado foram 1.200 bens leiloados, se eu não me engano. A perspectiva de você, e a arrecadação foi de 6 milhões de reais. A perspectiva com todas essas mudanças é ampliar substancialmente esses números? Exatamente. Hoje nós temos cinco estados, mas nos próximos dois meses nós teremos todos os estados fazendo alienações no Brasil todo. Além da alienação dos bens que já estão no estoque, que estão com trânsito julgado, nós estamos trabalhando com os juízes logo no início das apreensões. Por exemplo, a Operação Fleck, no Tocantins, aprendeu 21 aviões e 13 fazendas. Então, nós já estamos conversando com o judiciário, disponibilizando o leiloeiro para fazer essas alienações ainda este ano, antes que esse bem perca o valor econômico. Esses bens são os mais variados possíveis? Sim, tem embarcações, aeronaves, helicópteros, joias, tem diversos tipos de bens. Propriedades, fazendas, casas. Muitos imóveis rurais do tráfico, de contrabandistas, porque eles usam os imóveis para produzir, mas para lavagem de dinheiro. E a maioria dos bens se encontra no estado de São Paulo? É possível fazer essa análise? Os bens móveis, sim, mas fazendas e imóveis rurais estão mais localizados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, estão mais nessas regiões. O senhor acabou de falar de alguns estados que têm fronteira com outros países aqui sul-americanos. Essa questão da região da fronteira é uma questão problemática que está despertando a atenção da Secretaria? Sim, nós temos conversado muito com a Secretaria de Operações de Entregados, com a Polícia Federal, inclusive vamos financiar um projeto com esses recursos oriundos do tráfico, nós vamos financiar um projeto em torno de 11 milhões de reais que visa melhorar a comunicação na fronteira. Secretário, como é que está a tramitação da medida provisória 885 lá no Congresso Nacional? Essa medida que estrutura o trabalho da Secretaria? Bem, a medida provisória já passou na comissão mista do Senado e Câmara, né, que agora está aguardando a entrada em plenário para a votação. Então, acredito que foi muito bem recebida, nós tivemos a percepção, nós conversando com alguns deputados e senadores, que foi muito bem recebida essa medida, porque ela retira do tráfico os recursos oriundos do crime e transfere para os estados, todos os estados serão beneficiados, esse recurso para aplicação no reparamento das polícias e também para aplicação na área de prevenção, reinserção social, porque o fundo prevê que esses recursos também servirão para a de prevenção. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração aqui no Brasil em pauta desse trabalho que vem sendo feito no Ministério da Justiça e Segurança Pública e na Secretaria que o senhor coordena? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos com o apoio integral do ministro e do presidente da República com essa medida provisória, acredito que o objetivo realmente é melhorar essa gestão de ativos e devolver para a sociedade o mais rápido possível o recurso oriundo dessas apreensões e evitar que eles ao longo dos anos se depreciem. E também combater a impunidade, diminuir essa sensação de violência e real violência que existe no país. Exatamente, Paulo. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Brasil em pauta. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer aqui o nosso projeto, se apresentar e estamos à disposição lá quando for necessário. Obrigado. Eu conversei com o secretário nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Roberto Bediora. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto